Olá, meus irmãos, como é que vocês estão? Graças e paz. Quero compartilhar com vocês aqui um esclarecimento acerca de um versículo que se encontra em Apocalipse 21, quando João vai falar que eis que viu o novo céu e a nova terra. Será que esse texto, ele é o mesmo texto que Isaías citou lá no capítulo 65 e 66, eis que cria o novo céu e a nova terra? Alguns vão dizer que não, que João falou no singular, nós vamos ler o texto, porém, essa questão do plural e singular, eu vou explicar nesse vídeo. Então, eu entendo, sim, que tanto Isaías 65, que vai falar do novo céu e a nova terra, João está citando esse versículo, quando ele vai falar do Apocalipse 21. E aí eu vou explicar o porquê, porque não tem como os apóstolos, eles citarem algo que não estão de acordo com a lei, com os profetas e salmos. Tudo que eles falaram, revela a lei, os profetas e os salmos na sua realidade, porque foi o próprio Senhor Jesus Cristo que ensinou isso para eles. Quando ele ressuscitou, lá em Lucas não vai dizer que o Senhor Jesus começou a mostrar para eles aonde que se encontravam as profecias acerca do Cristo, do seu reino, ali na lei dos profetas e salmos? Então, João vai citar Isaías 65. Então, essa questão de plural e singular, que muitos querem explicar, que eu vi alguns irmãos vieram comentar isso comigo, eu falei que ia fazer um vídeo, e esse é o vídeo relacionado a esse tema. Então, vamos ler o Apocalipse 21, versículo 1 apenas. E vi um novo céu, no singular, e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Observe que João vai dizer que viu novo céu e nova terra aqui no singular. E por que eu acredito que ele está falando acerca do profeta Isaías? Porque somente lá que nós encontramos o quê? Essa expressão, novos céus e nova terra. Mas ali em Isaías, as pessoas vão dizer assim, mas está no plural, aqui João está falando no singular, por isso que são céus diferentes, não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu não vejo assim, porque vamos ler o texto, e aí eu quero que vocês entendam o seguinte, que essa questão de plural e singular não tem nada a ver no texto hebraico. Lá no versículo 17 do capítulo 65 de Isaías, eu não vou ler o 66, que também vai ter essa expressão, novos céus e nova terra, mas só aqui, só para a gente entender essa questão de plural e singular. Diz assim, Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembranças das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Então aqui, céus, no hebraico, é chamaim. Por que chamaim? Maim significa águas. Quando ali em Gênesis você vai ver que Deus pega das águas, águas de cima, águas de baixo. Então essas águas de cima é chamada de chamaim. E chamaim não tem ali o substantivo, é um substantivo dual. Então é plural, quando você vai ler é sempre plural, não tem singular. Então não tem chamaim no singular. Céu. Sempre é céus. Porque eu acredito que está falando acerca, como o apóstolo Paulo vai falar do terceiro céu, nós temos três céus. Então esse céu que nós observamos hoje, tem os céus que é o universo, e o céu, o terceiro que seria ali onde está o trono de Deus. Então nós temos aí esses três céus, e quando fala de céus no Antigo Testamento, vai falar sempre no plural. Agora, no grego tem a diferença. Você vai ter lá, quando João vai citar o texto no grego, ele cita assim, Kai, Eidon, Eidon é de V, Uranon, Kainon. Uranon, aqui Uranon, termina com NUM, a letra NUM, que aí seria singular. Kainon, termina também com NUM. Então, você vê que ele está falando no singular. E aí quando você vai ler, no plural no grego, seria Uranos, termina com Sigma. Aí sim é céus no plural. Será que isso tem a ver? Porque vamos parar para analisar, a gente tem que analisar todos os textos que vai falar de céus e céu no grego, porque quando os profetas citam no Antigo Testamento, não tem como citar singular ou plural. Eles vão falar Chamaim, plural. Mas lá em Mateus, no capítulo 3, versículo 16, eu acho interessante por quê? Porque vai dizer assim, E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. Aqui está falando de plural. Aí vai falar no plural. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Ele quem? Jesus Cristo. Então, você vê que abriram os céus. Está falando céus aqui no plural. Em Marcos também você vai ter, viu os céus abertos. E lá em Marcos, quando você vai ler no grego, vai estar tus urânons. Uranos, terminando com Sigma. Então, você vê que ele está falando no plural. Agora, o mesmo texto, o mesmo evento, o apóstolo João vai escrever aqui. E João testificou dizendo, Eu vi o Espírito descer do céu, como pomba, e repousar sobre ele. Céu aqui está no singular. Então, observe que João, quando ele vai citar, Eu vi o Espírito descer do céu, no singular, como pomba, não é o mesmo episódio desses outros dois versículos que eu li, que vai falar céus no plural? Se é o mesmo episódio, o batismo de Jesus, qual é a diferença de céus no plural e céu no singular? No grego, quando você vai ler o Evangelho de João, vai estar escrito ali, Catabainon, que seria descer, Osei, Peristeran, Ec, Uranon, que aqui, Peristeran, como pomba, e aí, Uranon, que está aqui terminando com Y, que seria singular também, tanto Y, como você está terminando ali em, com Num, quando termina com Sigma, que seria o S ali, seria plural, Uranos. Então, eu lendo esses textos, eu falei, mas peraí, como é que pode ter diferença em relação céus e céu? Aí, eu acho interessante, porque quando você tem lá Mateus e Marcos, eles são dois evangelistas, Mateus e Marcos aprendeu de Pedro, Pedro vai citar no céus, no plural, também. E Marcos, ele aprendeu de Pedro, e através de Pedro, que ele vai escrever o Evangelho de Marcos. e Mateus, ele vai direcionar o Evangelho para os judeus. E o apóstolo João, ele direciona a sua mensagem, o seu Evangelho para os gregos. Tanto é que ele vai falar, no princípio, era quem? O Logos, o verbo. Então, para mim, essa diferença está, não na questão substancial, de onde se originou o texto. Ah, eu vou pegar aqui o texto no plural e singular, eu vou falar que é diferente. Não. João, que escreveu o Evangelho de João, é o mesmo João que escreveu o Apocalipse. Esse é o meu entendimento. Se é o mesmo, quando João vai falar de novo céu, ele está falando, novo céu e nova terra, ele está falando do profeta Isaías. Então, essa questão de plural e singular, não tem nada a ver. Aí, eu chego nessa conclusão, na qual Justino Marte vai dizer, que ele vai falar assim, há cerca dos mil anos, Isaías escreve, vai falar acerca do novo céu e nova terra. Então, o período do reino milenar, o próprio Justino Marte, ele já vai indicar, que está falando, do novo céu e nova terra, que diz Isaías, na qual João cita. Não é diferente. Essa questão de plural e singular, não tem nada a ver, porque se tivesse a ver, a gente poderia interpretar, esses textos que eu citei agora, do batismo de Jesus, como algo diferente. Por que que um vai falar céus no plural, e o outro fala céu no singular? Agora, vamos pegar o versículo 1 de Apocalipse 21, quando diz lá, vi novo céu e nova terra, e o primeiro céu, vai falar, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Qual é esse primeiro céu e a primeira terra? É esses céus e terras que nós temos hoje, atual, vai passar. Por que que ele vai passar? Aí eu vou explicar, lá em Pedro, quando nós vamos ler o texto de Pedro, o que que ele vai dizer, acerca do novo céu e nova terra? Segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 10, virá entretanto como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão, então, frisa essa palavra, passarão com o estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem, serão atingidas. Os céus passarão, parer komai, no grego. Quando você vai lá em João, quando ele vai dizer, o primeiro céu e a terra, passaram, ali passaram, é parer komai. Por isso que eu vejo que os céus e terra que está passando, ali em João, é justamente esse que nós vivemos hoje. Por quê? Por conta dessa terra, que está sendo atingida pelo fogo, e esse fogo não é para aniquilar, destruir a terra, mas é para trazer um renovo, é um fogo que passa pela purificação. Ou seja, a terra passou por essa purificação, então, kainos, no grego, que é novo, assim como a palavra radachá, no hebraico, a ideia é de um renovo, você está trazendo um renovo, porque os céus e a terra, ela vai durar para sempre, ela é eterna. Então, ela não vai ser desfeita, as obras de Deus, ela é boa, tudo que Deus criou é bom. Satanás é que vem e vai deturpar, vai desfigurar toda a obra de Deus, por isso que tem que passar por esse processo do fogo, que seria um fogo de purificação. Versículo 11. Visto que todas essas coisas, há de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando-vos a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então, aqui está mostrando que está sendo desfeito o quê? Está se derretendo o quê? Essas obras da terra na qual o homem, por conta do pecado, a terra e os céus, elas foram contaminadas, então vai ser descontaminada, então vai ser ali passada pelo fogo e aí diz o quê? Versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos o quê? Novos céus e nova terra. Nos quais habita a justiça. Então, aqui eu vejo, claramente, no Apocalipse 21, que está em consonância ali com o que Pedro vai dizer, o que o apóstolo Pedro está dizendo. Por isso que, vim o novo céu e a nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Aí tem um outro ponto, e o mar já não existe. Aqui é um ponto interessante, está vendo? O mar já não existe. O que quer dizer mar ali em Apocalipse 17? As águas que vistes, onde a Meretriz está assentada, é o quê? Essas águas são o mar, porque a Meretriz, ela está assentada na besta ali, sete cabeças, dez chifres, que é a besta do mar. As águas que vistes significam o quê? Povos, multidões, línguas e nações. Então, quando se fala de mar, eu entendo que simboliza, significa, essas nações que têm cada um os seus reis. São várias nações que estão em conflito, o mar é isso. Lembra que em Daniel 7 vai falar que quando é agitado o mar, sai lá aquelas quatro bestas, o leão com duas asas, o urso, o leopardo, etc e tal? Então você vê que são povos e multidões que estão ali indo em guerra. Tem os seus reis e estão separados por isso. Mas no milênio vai ter isso? No milênio o mar não vai existir de fato. Por quê? Porque as nações vão se unir para servir um único rei, que é Cristo, juntamente com a sua igreja. Ou seja, por isso que o mar já não existe. O período do reino milenar não tem mais mar. Mar, aqui não é o mar mesmo, porque o mar sempre vai existir. Jeremias capítulo 5, versículo 22, Deus colocou limites ali perpétuos, eternos, para que o mar não passasse. Então o mar sempre vai existir. é até interessante, porque como eu acredito na Pangeia, que os continentes aqui, você vai ver esses continentes aqui atrás, eles vão se unificar. Então não vai ter mais a divisão de mares, porque aqui para você ir, para eu ir para o Japão, eu tenho que pegar avião por conta do mar. Então não vai ter mais isso. Os continentes, eles vão se unir e aí é por isso que no milênio as nações vão subir para Jerusalém para adorar o rei. Então não vai precisar desse tipo de locomoção como avião, porque vai estar os continentes unidos. Então o mar já não está mais separando. Então quando eu entendo que o mar já não existe no milênio, é justamente porque as nações não têm outros reis para estar dominando sobre os seus povos, para cada povo. Só tem um rei, o rei dos reis. Ou seja, Cristo com a sua igreja que é reis e sacerdotes, que seriam as rainhas, que é a esposa do cordeiro. Então é por isso que o mar não existe. Agora, quando o milênio, é interessante porque Apocalipse 20 não vai falar que o mar vai dar os seus mortos? Quem é esses que o mar está dando? Será que é um monte de cadáver boiando no mar? Não. Quando fala que o mar está dando os seus mortos é mostrando que quando Satanás é solto, aí sim ele vai juntar um grande número. E aí você vai ver o quê? Que essas nações já não estão servindo ao rei dos reis. Elas foram ali seduzidas por Satanás. Então, o mar dá os mortos ali em Apocalipse 20 fala acerca justamente de todos os que viveram no período do reino milenar. Aí quando vai falar que o Hades, ou seja, a morte e o Hades vai entregar os mortos, é todos aqueles que viveram desde o período de Adão até a vinda de Cristo que não ressuscitaram na primeira ressurreição. Aí está dando os seus mortos no juízo final. É assim que eu entendo Apocalipse 21 em uma leitura não cronológica. Apocalipse 20 acabou o 20 é que as pessoas leem. Apocalipse 20 acabou o 20 agora vai para o 21 cronologicamente. Aí o mar já não existe é porque no juízo final o mar deu os seus mortos. Não. O mar já não existe e está indicando o quê? Que no período do reino milenar não tem mais divisão de povos. Povos, línguas, multidões e nações. Todos esses povos, essas nações, elas servem ao único rei que é Cristo e a igreja. Amém? Então é isso. Espero que tenha ficado clara essa questão do plural e singular que não tem nada a ver. Quando João fala aqui no singular ele está usando o texto de Isaías porque não tem como você extrair do texto de Isaías algo singular porque a palavra chamaim é sempre substantivo dual é plural. Amém? Então é isso. Deus abençoe sua vida. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida deixe nos comentários a gente vai conversando e fique na paz em Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.